Agora eu tava chegando aqui E a gente queria tomar um café, eu não sabia E brasileiro é assim Aí veio uma senhora aqui Eu falei assim, sabe onde tem um café? Ela falou, eu não sei onde tem um café Mas aqui na frente tem uma pizzaria que eu acho que deve ter Aí chegou lá do lado da pizzaria e tem um café Só que quando ela falou, na pizzaria tem um café Aí ela saiu e falou assim Porque ontem eu fui lá e eu queria Cara, não perguntei nada disso a ela Mas ela naturalmente começou a falar do ontem Conversar Então parece que as pessoas tem uma necessidade também de abrir O brasileiro assim E quando a gente voltou eu falei, ó Tem uma notícia boa pra te dar Eu falei, como é que é o seu nome? Rosemary Eu falei, Rosemary Lá tem um café E é bom Eu sei o som daqui não Eu falei, não, eu sou do Rio de Janeiro Rio de Janeiro, cacique de rama Eu falei, aí quando tem uma música do cacique de rama Que é uma escola de samba que tem lá Eu falei, você de ela Eu falei, não, mas eu conheço cacique de rama Mas ó, rapaz Só quem tem é um só Ela Quem? Eu falei, Jesus Cristo Vou lá que eu tenho que trabalhar Então, mano, você tem Pá As pessoas estão abertas Eu acho que A gente não pode esperar a oportunidade Eu não sou automático de falar O Jesus Cristo O tempo todo Não, não Mas eu acho que tem Chega uma hora Eu brinco muito Quem gosta de churrasco sabe o que eu vou falar Quando você come uma carne muito salgada no churrasco É automático No meio do churrasco Ou à noite depois Você vai procurar água Tá Então quando você salga muito Você gera sede Mas quando você salga em amor Em graça Em alegria Você gera uma sede É Que a única água que mata essa sede É aquilo que você vai dar como complemento depois Porque pra mim Aí eu vejo Sempre vejo Talvez a gente vai entrar em outros Um outro caminho Mas eu sempre vejo, né Fala pra mim Que a minha vida É um caminho de maus, mano Porque o caminho de maus é aquilo Enquanto Jesus falava O coração dos caras ardia É Então se eu acredito que Jesus está comigo Eu tenho um potencial muito grande No meio de uma conversa Fazer com que o coração das pessoas Possam arder E se houver uma segunda oportunidade Que geralmente acontece A pessoa fala Cara Ontem quando tu estava conversando comigo Aí sempre aquela vozinha Pô, tu falou uma coisa Que tocou tanto o meu coração Aí tu sabe Que o caminho de maus aconteceu Entendi E aí você volta e fala Vamos partir o pão aqui É Aí já era Aí os olhos se abrem Exatamente Eu tenho uma 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 É um pensamento Eu vi um cara Dar um testemunho sobre isso Eu achei fantástico Porque ele Dizem que um cara Foi evangelizar No meio da praia E só tinha pescador Gente matuta Gente experiente, né Aí o cara começou A evangelizar muito espiritual Falou Olha, quero dizer Que Deus amava os pescadores E tem uma passagem Que Jesus estava junto Com os caras E teve uma hora Que Jesus estava andando No coração deles Ardeiro E a palavra Os olhos deles abriram E você sabe Para onde Jesus foi E o cara falou Para ele assim Ué Mas você não sabe Para onde Jesus foi, não? Você está me perguntando mesmo Essa passagem? Não, quero dizer Me diga Que ele falou Jesus foi Para dentro deles Mano Porque a Bíblia fala Em caminho de amante Jesus sumiu Para onde Jesus foi E o cara falou Na simplicidade Para dentro deles Eu amo isso E eu acredito Que a gente tem Um potencial De lançar esse amor Para dentro das pessoas E tanto que os caras Se levantam na hora Para sair Exatamente Testemunhando Exatamente E até você Você falou para mim No celular Você falou aqui de novo Para mim, né? Antes da gente começar a gravar Daquele vídeo Que viralizou Isso Eu estava no podcast Com a Ariadna E eu comecei a falar disso, né? De tipo O que Paulo viu? É O que Abraão viu? O que esses caras viram, né? Que fizeram eles entregarem a vida E tal E nesse Não sei se foi nesse vídeo Ou na continuação ali Eu falo disso Tipo assim Cara Acho que a gente tem que Ir além do dar aula E começar a encarnar O que Jesus pediu para a gente Testemunha, né? Só que testemunha Fala não do que leu, né? Fala do que viu, né? Testemunha, né? É um testemunha, né? Ele fala assim Aquilo que vimos Que ouvimos Que apalpamos, né? Isso Eu vou um pouquinho Minha esposa é uma benção Dona Nádia Nádia Ela tem umas pérolas, né? E um dia A gente estava falando Sobre justiça de Deus Falando sobre Pregar ou não pregar o evangelho O proselitismo Ou só falar um montão de versículos E ela falou assim Rapaz, isso foi forte Ela falou Pedro As pessoas, meu amor Estão cansados De versículos decorados Elas querem versículos encarnados É Né? Elas precisam de De mais ouvintes De mais abraço De mais atenção De mais Eu Eu não consigo sentir O que tu tá sentindo Mas eu tô aqui Sim Ó, não sei como te ajudar Mas Quero ser teu amigo É Então, esse versículo encarnado É que Que muda Talvez eu vou Eu vou além, né? Porque eu me emocionei muito Quando eu vi esse vídeo teu, né? O que que Paulo viu? Agora eu trago a responsabilidade Do testemunho O que que as pessoas veem Quando elas olham pra gente? Mano O que que ela viu, né? Ela olha pra tu O que que ela viu, né? Quando a gente fala de fruto, né? Porque não foi a gente Que escolheu ele Mas foi ele que nos escolheu Pra que a gente vai e dê fruto O que que é fruto? Às vezes eu fico pensando O que que é dar fruto? É ganhar alma Quando eu escuto a pessoa Falar ganhar alma Eu falo Vai pro cemitério, mano Que ó Tá lotado de alma lá, né? Penado Né? Mas pra mim o dar fruto É tá ligado a gálatas, né? Longaminidade, temperança Então É isso que As pessoas precisam olhar na gente E falar Cara, tu tem algo diferente Cristo, né? E aí Aí surgiu a oportunidade De conhecer o Borel Aí eu fui Subi o Borel Mano Eu sou carioca Então pra quem não conhece É É Fica É uma comunidade No Morro do Borel Fica Tem uma musiquinha que diz Moro na Tijuca Na Rua São Miguel Onde o morro mais bonito É o Morro do Borel Fica no Rio de Janeiro Na época Era um dos morros mais perigosos do Rio Né? Quem dá uma referência de De tráfico ainda Mas era muito forte Todo dia Tipo o Morro do Borel Na televisão Nos jornais Helicóptero E eu subi Quando eu subi lá Eu já subi querendo descer Eu falei Cara, o que eu tô fazendo aqui Eu tenho que ir pra lá Porque eu não posso morrer aqui Deus, não deixa eu morrer aqui não Não deixa eu morrer aqui não Gente armada Bem Do começo até o fim Eu fiquei lá com o cara Falei Meu irmão, vambora Vambora daqui, cara Cara, não posso morrer aqui não Mano Tem um chamado Olha a espiritualidade E quando a gente tava descendo Eu ouvia Douglas, eu ouvia muito claro assim Vou te levar pra um lugar Onde o coração do povo é duro Onde a violência impera Rosto desabestinado Não existe paz Somente guerra E quando eu mandar você falar Você fale E lá você viverá E vê o texto de Ezequiel Fales e não te cales Eu falei Eu fiz assim Não queria falar pra ninguém Eu fiquei com quatro meses incubado Essa palavra Porque eu sabia Que eu tinha que ir pro Borel Aí eu falei Não Aí eu tentei de ir pra Deus Eu falei assim Aí o pessoal falou No Borel Eu vou morar Conseguiram uma casa No Borel Você já era casado? Não, era solteiro Aí eu falei Pô Aí eu pensei comigo Falei Cara, eu vou três meses pro Borel Faço um estágio lá Vou trabalhar com pessoas bem carentes Pobres Já faço um Aí já dali Já vou pra África Borel, África Já tudo Aí fui Passar três meses No Morro do Borel Resumindo a pergunta Acabei ficando 20 anos No Morro do Borel E o Pedro do Borel Ele nasce Porque assim Ele surge Que eu brinco com as pessoas Eu entendi As quatro letras Que movem o reino de Deus Que é O B D C Eu entendi Que lá era o meu lugar E aí Subi e sabia Que ali era o lugar Que eu tinha que estar Naquele momento Pedro, obrigado 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 meu amigo Obrigado por esse tempo Mas obrigado pela sua vida Pelo seu testemunho Amém Pelas suas lágrimas Amém Obrigado Amo você cara Quero deixar uma palavra pra você aqui Talvez eu ache que você que tá vendo a gente Você tá vendo isso aqui né Aja E eu acho que tá muito ligado isso Que a gente faz hoje no lixão de Jardim Gramacho né O projeto que tem lá com crianças E o nome do projeto é Aja Eu sei que você como cristão Vai ver a palavra Aja Vai lembrar logo de Gênesis né Aja luz Houve luz né Mas Aja tem duas palavras A E já O que a gente entende com esse projeto é A Alguma coisa pra ser feito Faça já E faça com amor E foi isso que Jesus fez Que haja Justiça Ele foi a justiça Que haja Verdade Ele foi a verdade Que haja Generosidade Ele foi E aí o que aja Você pode falar O que aja É a partir de você É a partir de onde você tá Você pode fazer diferença Na vida de muitas pessoas Aja Descobri o Aja agora Como projeto Mas Lá atrás eu acho que a minha vida Já tem sido isso né Que haja Que haja amor Que haja compreensão Que haja testemunho Que haja solidariedade Que haja Não empatia Que eu não gosto muito dessa palavra Mas que haja Compaixão Que é diferente Empatia É você falar Se colocar no lugar do outro Ninguém se coloca no lugar de ninguém Porque só entende quem sente Mas compaixão É se colocar como solução Como resposta E a Bíblia fala Que ele se compadeceu Ele viu Se compadeceu E Agiu Aja Amém Obrigado Você que ficou aqui com a gente Ouvindo, assistindo Se eu continue te abençoando E como eu disse Pega esse link Cara Sai mandando pra todo mundo Tira um print Tira uma foto da televisão Marca lá Marca o Pedro Vou deixar as redes sociais Do Pedro aqui Pra você poder acompanhar Tudo que eles estão fazendo Sem dúvida Manda lá As mensagens pra eles Pra que eles possam Te ajudar também Na sua jornada Deus abençoe você E não se esqueça Você é uma cópia de Jesus Música 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 Tchau, tchau.